Rebeca Andrade tem feito bonito nos Jogos Olímpicos Paris 2024, já ganhou duas medalhas e você sabia que ela também já deu a bandeira quadruculada do GP de São Paulo de Fórmula 1? Antes de trazer todos os detalhes para vocês, eu peço que vocês deixem muito joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque mostra para o YouTube que conteúdo é relevante e assim chega a mais pessoas. Não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte e motor e eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sem sombra de dúvidas, Rebeca Andrade tem se firmado cada vez mais como uma das maiores sensações esportivas atuais do Brasil. Ela tem dado show nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e inclusive na tarde dessa quinta-feira, dia 1º de agosto, ela acabou de ganhar sua segunda medalha dessa edição, uma medalha de prata, no Individual Geral da Ginástica Artística. E não só isso, você sabia que em 2021 a ginasta foi responsável, foi a grande escolhida, a da bandeira quadriculada, portanto, decretar o fim da prova do GP de São Paulo de Fórmula 1, que teve a vitória de Lewis Hamilton. Mais cedo naquele ano, a gente teve os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que para quem não se lembra, foi realizado um ano mais tarde, por conta da pandemia do coronavírus que rolou, né, que pegou bem forte em 2020. Então, por conta disso, o COI decidiu, né, realizar um ano mais tarde. Então, ela já foi um grande destaque. Em Tóquio, foi a sua segunda edição, né, a segunda edição da Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos, afinal, ela fez a sua grande estreia na sua terra natal, né, no seu país caseiro, que foi Rio de Janeiro, né, 2016. Isso é na sua primeira participação na ginástica artística, ela não conseguiu medalhas, já no Japão foi bastante diferente. Ela já estava mostrando ali ao mundo que ela seria um dos principais nomes da ginástica a partir dos próximos anos, afinal, ela saiu com uma medalha de ouro no salto e uma medalha de prata no individual geral, a mesma medalha que ela conseguiu hoje, dia 1º de agosto de 2024. E em 2021, ir para a Olimpíada não foi o seu único grande evento esportivo no ano. Afinal, em novembro, ela ficou com a missão de encerrar o GP de São Paulo em Interlagos, feito antes que já tinha sido realizado por nomes como Pelé e Gisele Bündchen. Então, assim, dá para ver que os nomes escolhidos para dar a bandeira quadriculada em Interlagos são de grande cacife, de grande importância para o povo brasileiro. Então, no dia da corrida, a Rebeca assistiu toda a prova em um camarote e, na volta 69 de 71 totais, ela foi chamada pelos organizadores para se posicionar na plataforma localizada na linha de chegada. Então, a ginasta foi a responsável por dar a bandeirada que deu a vitória a Lewis Hamilton, que largou da décima colocação, depois de, no dia anterior, ele ter largado lá de último da sprint, eu não sei se vocês lembram dessa história, mas ele largou de último da sprint, conseguiu vencer e, depois, ele teve de pagar uma punição, largou de décimo, mas, mesmo assim, ele escalou todo o pelotão e garantiu aí o degrau mais alto do pódio. Em entrevista ao Globo Esporte, na época, ela revelou que ela ensaiou na sua casa o movimento da bandeirada e que ela estava realmente bastante nervosa, bastante ansiosa para que desse tudo certo. Ela falou, Depois da corrida, ela fez questão de compartilhar nas suas redes sociais algumas coisas. Algumas fotos que ela tirou ao lado do Lewis Hamilton. Ela teve o prazer, ela teve a honra de poder conversar um pouquinho com o sete vezes campeão mundial. Eles trocaram algumas figurinhas e ela fez questão de tirar algumas fotos e postar. Ela não postou nada dando a bandeirada, não postou em Interlagos, mas, com o Hamilton, ela fez questão de publicar no seu Instagram. Ela falou que realmente foi uma grande honra ter conhecido ele, ter conversado um pouquinho com ele. Ela, infelizmente, estava de máscara, porque ainda tinha todo esse protocolo de saúde, mas ela parecia bastante feliz e bastante orgulhosa. E também, para quem não se lembra, aquela vitória de 2021 do Lewis Hamilton foi quando ele pegou a bandeira brasileira na sua volta final, né? Depois de ter vencido, rodou com a bandeira, levou para o pódio. Aquela vitória bastante emocionante do Hamilton aqui no Brasil. Então, assim, foi bastante legal, porque além da Rebeca Andrade ter dado a bandeira quadruculada, o Hamilton ainda fez esse gesto. Então, foi um dia bastante emocionante para os brasileiros. Agora, na Olimpíada de Paris, a Rebeca, mais uma vez, tem chamado a atenção para todo o seu talento. Ao lado da Jade Barbosa, da Flávia Saraiva, da Lohane Oliveira e da Júlia Andrade, ela conseguiu a medalha inédita para o Brasil na ginástica artística, que foi de equipe, né? E agora, nessa tarde, ela conseguiu também a individual geral, elas conseguiram o bronze. E agora, a Rebeca Andrade, ela conseguiu a prata e ela ainda vai concorrer a mais outras três. Ela vai brigar por outras três medalhas, que é na individual, por aparelhos, que vai ser salto, vai ser trave e vai ser solo, que acontecem sábado, domingo e segunda. Então, com certeza, ela ainda vai trazer mais alegrias para o povo brasileiro. Mesmo tendo que brigar contra Simone Biles, eu tenho total certeza, total confiança na capacidade da Rebeca Andrade. Bom, pessoal, vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo se vocês sabiam, se vocês conheciam dessa história, se vocês lembravam disso. Comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos para eles ficarem sabendo dessa história também. E eu vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei, que é sobre a medalha também da Raíssa Leal, a nossa fadinha, que também fez muito bonito lá em Paris e trouxe a prata no skate. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima.